O ISEP é uma instituição com 169 anos, tendo sido o fundador da Academia na Cidade do Porto. A qualidade do ensino da investigação e da prestação de serviço à comunidade e a adoção de políticas estratégicas de transferência de tecnologia constituem dimensões caracterizadoras do papel do ISEP na promoção do desenvolvimento do país sendo hoje uma instituição de ensino superior de referência no ensino da engenharia. Dispõe de laboratórios modernos que possibilitam um ensino focado na experimentação ou uma investigação aplicada ao desenvolvimento e simultaneamente permitem a prestação de serviços à comunidade. O ISEP possui uma ampla oferta formativa ao nível graduado e pós-graduado abrangendo todas as áreas da engenharia. A forte articulação do ISEP com o tecido industrial, empresarial e institucional nos mais diversos sectores de atividade constitui uma mais-valia para a região e para o país. Com perto de 7 mil estudantes, o ISEP aposta na formação para que os estudantes consigam explorar ao máximo todo o seu potencial formando profissionais competentes, com ética profissional, comprometidos com a sociedade e que venham a ser os futuros líderes na área da engenharia. O ISEP está consciente do seu papel no âmbito da nova Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, onde há uma clara consciência da importância de uma resposta adequada. Os cursos do ISEP incluem unidades curriculares relacionadas com a sustentabilidade e dois dos cursos de mestrado são inteiramente dedicados a essa temática. Os centros de investigação do ISEP estão também envolvidos em inúmeros projetos diretamente relacionados com a sustentabilidade. Internamente, o ISEP tem sabido adaptar-se promovendo iniciativas que contribuem para um campus mais verde e sustentável. A campanha Agir Local, Pensar Global e a obtenção da Certificação Coração Verde são exemplo do comprometimento com a sustentabilidade. A transição para a digitalização dos processos, o cuidado com o uso racional de energia ou a participação em grupos de trabalho com o Pacto Português para os Plásticos mostram um empenho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ISEP tem sabido honrar o seu legado histórico, promovendo um ensino de elevada qualidade, uma investigação de excelência e onde está sempre patente a preocupação em contribuir para um país mais justo, equitativo, desenvolvido e sustentável. Trabalhamos todos os dias para construir um futuro melhor para todos. Parabéns a todos. Parabéns ao ISEP. 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 Obrigado.